Enigma do Oriente Fala pessoal, bem-vindos ao canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva, gratidão a todos vocês por mais um dia aqui no canal, tá? Bom pessoal, preste atenção, o nosso tema é, essa pessoa vai voltar pra sua vida? Vamos ver se essa pessoa vai voltar pra sua vida, tá? Mentaliza a pessoa, traz a energia dessa pessoa pra cá, tá? Vamos ver se essa pessoa vai voltar pra sua vida. Preste atenção pessoal, opção 1, Nanã, opção 2, Inhansã, pra quem já teve relacionamento com essa pessoa. Opção 3, Manchun, opção 4, Manchá, pra quem nunca teve relacionamento com essa pessoa. É alguém que você está conhecendo, alguém que você já conhece e quer saber se ela vai voltar pra sua vida e se demora. Mentaliza essa pessoa, por favor, traz a energia dessa pessoa pra cá. Quero agradecer a todo mundo que tem se inscrito no canal, todo mundo que tem ativado o sininho, todo mundo que tem feito do nosso canal esse grande sucesso pessoal. Muito obrigado a todos vocês, tá? Quero lembrar vocês que é uma tiragem para várias energias, portanto, se não combinar com a sua, adapte a sua situação, tá? O WhatsApp está na tela do vídeo e também na descrição do vídeo. Participe da promoção, aonde eu respondo as cinco perguntinhas por um valor simbólico, tá bom? Gratidão a todos vocês, fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais também. Canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva, obrigado por mais um dia. Opção 1, Nanã, opção 2, Yansã, pra quem já teve relacionamento com essa pessoa. Opção 3, Mãe Oxum, opção 4, Mãe Emanjá, pra quem nunca teve. Se não conseguiu fazer a sua escolha, dê uma pausa no vídeo, eu vou prosseguir. Vamos com a Mãe Nanã. Se essa pessoa volta pra sua vida e se demora, você está no nosso canal Enigma do Oriente. E eu sou Igor Silva, gratidão a todos vocês que aqui estão. Tá bom, pessoal? Mentaliza, mentaliza a sua situação. Traz pra cá a sua energia. Salve, vovó Nanã, salve, Mãe Nanã. Se essa pessoa volta pra sua vida aqui do número 1, pra quem já teve relacionamento com essa pessoa. Meus queridos amigos, vamos ver se essa pessoa volta? Pra quem escolheu a opção número 1, essa pessoa volta sim, tá? Vai te mandar uma mensagem, vai se comunicar com você. Por quê? Porque essa pessoa aqui, ela pode sim estar com alguém. Pra você que já teve relacionamento com essa pessoa, opção 1, tá? Ela pode estar com alguém, pode ser casada, pode estar se envolvendo com alguém, pode sim. Mas ela não quer saber dessa pessoa, gente. Ela lembra de você, tá? Ela tem várias opções, ou tem alguém, mas ela quer saber de você porque existe um amor por você já. E esse amor que ela sente por você, que vai fazer essa pessoa vir até você. Essa pessoa aqui, quando pensa em você, gente, ela pensa com uma energia de amor, tá? Ela é uma pessoa que ela está vivendo uma vida de mentira longe de você. Por isso que ela já planeja vir atrás de você sim. Tem compreensão das coisas. Pra quem sabe que essa pessoa não tem ninguém, perfeito, beleza. Ela volta sim pra você, não vai demorar. Demora um pouquinho só. Na carta da árvore fala um pouquinho de demora. Mas volta porque tem amor. Ela já pensa nisso. Ela não consegue esquecer você. Ela quer ter uma estabilidade. Ela lembra do relacionamento de vocês. E esse lembrar que traz pra ela a vontade de estar com você novamente. E isso sim ela vai fazer. Aguarde notícias dessa pessoa. É uma pessoa que tem desejo por você. É uma pessoa que vai te fazer algum tipo de convite. Demora um pouquinho, como eu estou falando. Mas vai fazer. Por quê? Porque tem sentimentos. Porque essa pessoa quando pensa em você, ela pensa com amor. Pensa com vontade de renovação. Essa pessoa entende que precisa saber se você sente a mesma coisa por ela. Se você gostaria de ter uma reconciliação com ela. Por isso que vai haver essa oportunidade de vocês sim conversarem pra você transmitir o que você sente pra essa pessoa. Aí depois disso, vem uma nova etapa na história de vocês. Voltar pra você. Essa pessoa vai voltar. Existe desejo. Demora mais um pouquinho. Mas aqui, ó. Está nos seus caminhos. Está nos seus caminhos. Está no seu caminho pra trazer estabilidade. Essa pessoa vem ofertando estabilidade. Ela não perdeu o fogo nem a paixão por você. E quer uma reconciliação com você. Essa pessoa, ela tem desejo sim de ter uma oportunidade. A primeira oportunidade que ela tiver, ela vai demonstrar pra você o que ela quer. É o recado da Nanã pra você. Que recado maravilhoso, hein? Bem forte, não foi? Ô Nanã, parabéns pra senhora, hein? Bom, deixe nos comentários o seu nome, o nome das pessoas que você gosta. E vamos ver. Peça a Nanã que traga pra você. Faça sete pedidos pra mãe Nanã. Peça com fé que você terá respostas, hein? É, canal Enigma do Oriente. O canal da coruja. Desde já, eu agradeço a todos. Se não combinou com você, assista o outro montinho. Ou participe da promoção das cinco perguntas. O WhatsApp está na descrição do vídeo, tá bom? Vamos pra opção número dois. Da mãe Yansã. Essa aqui eu amo, gente. Essa aqui, na verdade, eu amo todas. Mas a Yansã e a Oxum, eu tenho uma ligação muito forte. Mas eu amo todos. Vamos com a nossa mãe Yansã. Vamos saber se essa pessoa volta pra sua vida e se demora? Mentaliza. Mentaliza essa pessoa. Lembrando que a opção dois são pra pessoas que já tiveram relacionamento com esse ser humano. Canal Enigma do Oriente. Igor Silva falando aqui, hein? Quero mandar lô pra todos os amigos, tarólogos, todos os canais que trazem pra você felicidade, oportunidade, tragam acalanto. Nosso trabalho é um trabalho maravilhoso, tá bom? Por isso que eu agradeço a todos, todos os canais aí. Inclusive o da Bruna, Dom Cigano, o canal da Ilumina, o canal da Zelda, o canal do Cigano Ramírez, do Iago. Oi, Iago, aquele abraço. Do meu amigo, Ilhas Girassol, pessoal, que eu amo de paixão. Carlinho Vidente. São pessoas que eu tenho ligações, né, pessoal? São pessoas que marcaram também a minha história. E estamos aí, com o objetivo pra agradar a todos. Aquele rapaz também, Cartas da Dona Maria Padilha. Muita gente boa aí. E os outros que eu não falei também, porque são muitos canais bons aí, então não dá pra falar de todo mundo, né? Mas tem muito canal bom por aí. Tem canais. Florescer, tarô também. Trabalho sensacional. Vamos com a mãe Ansan aqui, se essa pessoa volta pra sua vida e se demora? Aqui é um sim absoluto, tá? Se a pessoa volta sim. É uma pessoa que quando pensa em você, ela vibra uma energia de recomeço. Vai demorar um pouquinho, mas vai haver um momento de colheita sim. É uma pessoa que ela pretende trabalhar duro pra voltar pro seu caminho, se dedicar. Existe um pequeno obstáculo aqui, pra quem perde em você no momento. Existe... Houve mentira, houve alguma coisa que trouxe realmente uma confusão. Pode ter sido traição, adapte sua situação. Mas também tem uma energia de arrependimento, tá aqui, entendeu? Se a pessoa se arrepende de alguma coisa que fez com você, pensa demais nisso, tem amor por você, tem um sentimento de vitória, tem um sentimento de estar juntos, tem um sentimento de muito desejo. Essa pessoa aqui vai trazer algum tipo de notícia favorável, vai retribuir o sentimento que você tem por ela. Que você que tá escolhendo essa opção também aqui, a número dois, você ainda tem amor por essa pessoa. E essa pessoa também te ama e vem sim falar com você, porque existe amor, como eu falei. Demora um pouquinho, mas vai te mandar mensagem sim. E haverá uma reestrutura aí. Vem uma surpresa muito grande. Amanhã são fala que vai chegar o momento de vocês terem uma conversa, tá? Essa pessoa é uma pessoa que ela quer saber tudo de você, é uma pessoa que não consegue te esquecer, tem o conhecimento que errou com você e quer sim colocar as coisas no lugar, quer agir com honestidade, quer conversar com você pra se esclarecer, porque tem sentimentos por você ainda, que já viveu uma história com essa pessoa, tá? Lembrando a vocês também que a Mãe Ansan pediu pra trazer uma mensagem, eu vou trazer aqui a energia da Mãe Ansan, lógico, né? Acredite, gente, tem muita gente que escolheu essa opção aqui, que são pessoas que não têm tanta fé, né? São pessoas que duvidam muito ou são muito negativas. O conselho que eu posso te dar pra quem escolheu o número 2 é acredite mais em você, seja mais objetivo ou objetiva, e tenha mais fé, acredite mais, seja positivo. A palavra pra quem escolheu a opção número 2 da Ansan é positividade. Até porque a Mãe Ansan, ela muda tudo no estalar de dedos, tá? Coloque o seu nome na corrente de oração para que a Mãe Ansan abençoe você, abençoe sua vida, e realize tudo que é seu por merecimento. Salve Minha Mãe Ansan Saravá, a força da senhora. Bom, pessoal, lembrando a vocês, não combinou com a sua realidade, participe da nossa promoção das 5 perguntas, tá bom? O WhatsApp está na descrição do vídeo. Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos também, principalmente na área amorosa. Vamos com a nossa querida e poderosa Mãe Oxum, pra quem nunca teve nada com essa pessoa. Vamos ver se essa pessoa vai voltar pra sua vida, e se demora. Canal Enigma do Oriente, o canal da Coruja, eu sou o Igor Silva. Gratidão a todos vocês, por mais esse dia maravilhoso em nossas vidas. Salve Mãe Oxum! Coloque o seu nome na corrente de oração pra Mãe Oxum abençoar cada um de vocês, tá bom? Coloque o nome das pessoas que você gosta e coloque seus pedidos. Viva Mãe Oxum! Mentaliza aí a Mãe Oxum, por favor. Vamos ver Mãe Oxum! Se essa pessoa volta pra sua vida, pessoal, e se demora. Pra vocês que escolheram a opção aqui da Mãe Oxum, poderosa Mãe Oxum, ela manda te dizer o seguinte, pessoal. Aqui haverá um novo ciclo. Terminou? Terminou. Mas a Mãe Oxum fala pra você que haverá o início de um novo ciclo, aonde haverá uma mudança favorável pra você. Aqui sai uma energia que você está no caminho certo. Seja lá o que você quer, você vai ter vitórias. A Mãe Oxum manda te falar isso. Se você quer que a pessoa volte, a pessoa vai voltar. É o que você quer que vai acontecer. Essa pessoa tem muita saudade de você, tá? A pessoa pensa em você, tem sentimentos, tem saudades. Essa pessoa aqui é uma pessoa que ela quer renovar, assim, as coisas com você. É uma pessoa que tem esperança disso ainda. Essa pessoa aqui, ela volta com leveza, com alegria, demora um pouco, sim, mas vem, sim, de uma forma melhor. Ela saiu de um jeito e volta totalmente diferente. Volta realmente vibrando uma energia muito melhor do que aquela que ela saiu. É como se ela se transformasse numa outra pessoa. Existem sentimentos aqui, são sentimentos fortes. Essa pessoa, ela deseja trazer uma estabilidade pra você, deseja demonstrar mais, tá? O que ela sente. E ela entende que vai viver bons momentos com você ainda. Vem aí o momento de uma conversa, uma conversa que vai esclarecer muitas coisas, e com isso vem uma harmonia. Depois dessa conversa, as coisas tendem a melhorar muito. Eu vejo alegrias, eu vejo felicidade, eu vejo realmente as coisas com mais clarezas, e com isso eu vejo você celebrando muito, você muito feliz, uma sorte grande, vibrando na sua vida, e com isso trazendo uma nova oportunidade, um reinício na relação de vocês. Ou seja, eu vejo um relacionamento sério na sua vida, após, sim, vocês esclarecerem fatos que ocorreram no caminho de vocês. Então, a mãe Oxum fala que essa pessoa, presta atenção, ela volta pra sua vida. Você nunca teve nada com ela, mas você teve uma amizade, você teve quase um relacionamento, vocês teve, ou vocês chegaram a ficar com essa pessoa, não foi nada sério, mas ficaram, mas houve sim uma energia de uma reaproximação. Aqui vai ter um relacionamento, adapte sua situação. Pra quem nunca teve nada, haverá um relacionamento. Essa pessoa não soube aproveitar o momento com você, e vai sim agora valorizar. Ela vai ter uma nova oportunidade com você de fazer sim um relacionamento de amizade, virar um relacionamento de amor. Pra quem chegou a dar uns beijinhos, alguma coisa, se a pessoa não levou isso pra frente, agora ela vai levar isso pra frente. vem um novo ciclo aí onde você vai ter vitória. O que você quer, você vai ter com essa pessoa. Adapte a sua situação. Teve gente aqui que já deu um beijinho nessa pessoa, já deu uma ficada, tá? Aqui foi uma exceção que foi aberta aqui, e você teve uma ficada. E pra quem nunca ficou, você vai ficar sim. Porque essa pessoa tá vendo as coisas tudo diferente agora, e vai sim demonstrar mais sentimentos. Demora um pouquinho, por quê? Essa pessoa é um pouco lenta, adapte a sua situação. Mas vem vitória sim. Essa pessoa vai agir com cautela, mas vem relacionamento sério pra quem escolheu a opção 3 da mãe Oxum, ok? Coloque seu nome nos comentários, participe da promoção, aonde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. O WhatsApp está na descrição do vídeo, Viva a Minha Mãe Oxum, que a Mãe Oxum abençoe a todos que estão vendo esse vídeo. Vamos pra opção 4, Mãe Ansan, se essa pessoa volta pra sua vida e se demora. Lembrando que a opção 4 é pra quem nunca teve nada sério, relacionamento sério com essa pessoa. É alguém do seu passado, alguém novo que você quer ficar, ou alguém que você já deu uma ficadinha, mas não foi nada sério. Vamos ver com a Mãe Iemanjá se essa pessoa volta pra sua vida, se agora vai rolar alguma coisa a mais, né pessoal? Viva a Mãe Iemanjá a adoiar as suas forças. Mentaliza a pessoa, por favor. Canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva. Vamos ver se essa pessoa volta pra sua vida e se agora rola. Bom, a Mãe Iemanjá traz pra você o seguinte, essa pessoa aqui, gente, sente saudade de você, sente vontade de estar com você, essa pessoa pensa sim em você e tem sentimentos por você, já tá nascendo um sentimento forte aí, ela já pensa em ter envolvimento, é uma pessoa que pode ser mais jovem que você na idade ou no pensamento, essa pessoa aqui, ela vai te trazer uma notícia fresquinha que vai te trazer alegrias. Ou ela vai te falar que está se separando de alguém, que já se separou ou que sentiu sua falta, ela deseja sim ter você. Tanto que ela vai te provocar, ela vai se insinuar pra você, entendeu? Ela vai te falar de alguma decisão que ela tomou, é uma decisão forte que ela está determinada a fazer ou já fez pra poder te surpreender. Vêm surpresas aí, essa pessoa vai tomar uma posição e vai sim colocar uma coisa que elas estão planejando em andamento. Tem sentimentos? Haverá envolvimento sim pra você, ela volta pros seus caminhos, não demora, vem uma estabilidade. Pra muitos aí, vem um relacionamento aí com essa pessoa sim. Vê as coisas se transformando e vejo vitórias entre você e essa pessoa, ou seja, pra você que nunca teve nada com essa pessoa aqui, do montinho em quatro, você vai ter. Pode se preparar que essa pessoa vai querer envolvimento com você. Você que já deu uma ficadinha com essa pessoa, essa pessoa quer repetir e vai ter relacionamento. Coloque o seu nome nos comentários que a mãe amanhã já possa te abençoar. Participe da nossa corrente de oração aonde realmente você vai ter o seu objetivo alcançado porque eu acredito na força da rainha do mar. E você acredita? Se não combinou com a sua realidade, participe da promoção de eu responder as cinco perguntinhas por um valor simbólico. Nosso WhatsApp é o 2199-703-7548 ou esse que está na descrição do vídeo. Gratidão a todos vocês. Enigma do Oriente E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.